Não tente falar. Mãe! Como é que é possível? Como é que eu não vi que eras tu? Meu Deus, como é que eu não vi? Depois do acidente, resta esperar por um milagre. Sou mim médico! Como é que eu consegui esconder este bebê? O tempo todo, diga-me lá. Qual bebê? Qual bebê? A minha filha vai ter alta! A minha filha não pode! A única mulher. Hoje à noite, na TVI.